Agora não, foi difícil agora Aí Luana, na moral, sai daí O Bruno é sentimental, hein, cuidado, sensível Manda um bicho mandando ele somar no cu, moleque folgado Aí ó, minha cala é a melhor do mundo, galera Você tem que me agradecer pra caralho, nós vamos ganhar essa aqui Muito obrigado mesmo, Bruno Nós vamos ganhar essa porra agora Bruno Bruno, Bruno, Bruno Mano, os caras tão falando que eu tô abrindo paraquedas muito cedo Eu caí antes de todos vocês E caí em cima da cidade Bruno, Bruno, Bruno Obrigado, cara, você é muito legal De nada Eu vou ganhar essa porra agora De nada Oh, Bruno Bruno Oh, Bruno, tá lá embaixo já, mano Oh, Bruno, caralho Oh, Bruno Entendemos já, Vini, meu Deus do céu, Vini Meu Deus do céu Bruno Ela caí antes de todo mundo aqui Cheguei aqui na naosita Oh, Bruno Pegar Bruno Obrigado, mano Tu é o God melhor, cara Obrigado Tu é o God melhor 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 Tu é o best, mano The best of the player Tu é o best, my friend, cara The best of the player Na primeira casa da cidade que o Bruno falou Achei uma arma, entendeu Isso é o que? Aleluia, entendeu Esse é o cara que vocês seguem lá, galera O Bruno Pode seguir minha live aqui também Que é bem mais legal O cara entende do jogo, né Bruno, Bruno Ele entende, né Quando a pessoa entende Eu vou nas ideias sua É morte, velho Aqui é caos Exatamente Bruno, tu é God melhor Achei uma panela e uma vector Quero mais o quê? Mais nada Tu é God, Bruno Joga a vector lá Faz um cozido E vambora, caralho Tá maluco Ih, ah Ih, agora pode girar o boneco Não podia fazer isso Girar o boneco? É, clica com o mouse nele Entra no inventário Sempre pode, velho Dava sim, dava sim Ah, não dava não Isso é mentira Dava Ah, mentira Você é na maldade Tá, mas independente disso Bruno, muito obrigado, cara Bruno, Bruno, Bruno Que cal foi essa, meu parceiro Que cal foi essa, meu Bruno Rodriguinho Hot virou subscriber, mano É nóis Ô, Rodriguinho, Rod Vira aqui, ó Rodriguinho, eu me chamo Rodriguinho também, cara Rodriguinho Rodriguinho Ô, Xará Volta aqui na minha live E pega sub também, cara Carro aqui, galera Chegou um carro aqui Calma aí, chegou um carro aqui, caralho Chegou um carro Ô, Vini Relaxa aí, meu parceiro Tem que dar a panelada Não, aqui nem tá gritando aí também, porra Porra Nossa Tá no... Achei, achei, galera Tá aqui no restaurante Vamos, vim, vim Tô indo por um lado, você vai pro outro Ah, tô com o VSS só Deixa eu ver Nossa, Didi já tomou no peito Ah, que não Deitei um, Didi Deitei um de VSS Vai, que recarrega Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Tô indo também Eu vou morrer no tiro De panela e tudo Não, não posso morrer na porrada pra esse cara, né Didi, marca... Cadê ele, Didi? Cadê ele, Didi? Ah, essa deck tem muito cocô, mano Eu deitei um, eu deitei um O cara correu Um correu Deitei mais um Acho que eu furei o pneu do carro Não, não fura o pneu do carro não, caralho Ah, essa deck tem muito cocô, mano Já tá deitado esse daí, galera Toma lixo, ó Não adianta não Mano, você vê que tem muito ruim, mano Uma individual, rajada, tudo dela é ruim, cara Vamos pegar um óculos de só aqui Tem um aí dentro, Bruno Tem um aí dentro Ah, moleque Dentro de onde? Ele tá de 12 Ele tá de 12 Não, um eu deitei, mas tem mais um aí perdido, mano Sério? Aham Deixa eu ver se dá pra matar ele na granada Ah, nós somos quatro Não entra, não entra, não entra Joguei granada Matei Tô vendo Tô vendo que você jogou granada Mas tem mais um aí dentro Na salinha do lado aí, ô Gelli Cuidado, mano Pô, você tem mais a 2 A 2 é muito mais melhor, cara Vamos rushar e matar esse cara, mano Não, não tá aqui não Não, não tem nada aqui não Ai, nossa, cuidado Galera, alguém matou um cara com cabelo Black Power parecendo o palhaço do Didi? Não, não é você que é o palhaço Parecendo o palhaço do Didi Não foi esse nome Ô, amigo, perdão Não foi essa intenção Falei errado Já ganharam uma partida na live já Já ganhamos Não na minha live, mas Já ganhamos Já ganhamos A gente tá distribuindo balinha KKKKK KKKKK Tem que o Luana Ai, a Luana é muito god, mano Por isso que eu gosto dela, caraca Meu Deus, cara Ela sabe quem que é melhor Ela vota sempre na live do melhor Tô seguindo o Didi Que o Didi é melhor Galera, tem um palhaço aí sou Tem Didi Cuidado que você que é bom De achar palhaço, mano Tô fora desse palhaço, Didi Eu vou bem dormir hoje Só achar um palhaço aqui Moleque Não, tô falando sério, galera Ninguém matou um cara com cabelo Black Power roxo não, né, mano Tem um cara aí perdido, velho Certeza Tem certeza mesmo Certeza, mano Certeza Certeza Tô dando a calcerta, mano É certeza absoluta Obrigado, Demolidor Por seguir aí Obrigado Muito obrigado É nóis Muito obrigado, Rodrigo Pvh Nossa, Pvh Não falei nada disso, Oeri Para de Peder assistir aí, maluco Obrigado, Tomazoyo Por seguir a live Valeu, Zoyo É nóis Quem que bota o Nick Toma no Zoyo assim, mano Tomazoyo, né Toma no Zoyo Não, pior que eu tô de Opa A porta que é aberta aqui do nada Não, eu tô aqui Tô aqui Estranho Aqui, ó Você tá aqui em cima Onde eu tô? Não, aí o Jelly já foi Opa O Jelly foi aí, véi Achei arma Beleza Vocês vão tomar balaço Desse macaco aí Macaco não Do palhaço, quer dizer Tem uma M16A4 aqui Se alguém quiser Foi sete, Lu Mas não sei se é dólar ou se é real Eu tô achando que o Vini tá viajando Não, não, não Foi sim Acho que o Vini tá tendo uma alucinação Com esse palhaço aí Não, eu tô falando sério, galera Tô falando sério Eu tenho certeza Eu tenho certeza Opa Certeza absoluta O cara O DJ, sabe aquela hora Que você tava trocando tiro Com o cara dentro do restaurante? Tô ligado Então, tinha Tava aí Esse palhaço E o cara que a gente matou Que você matou depois Que tava deitado Certeza Bruno, Bruno, Bruno E? Nossa, o Jelly é tão engraçado Nossa, ele é nosso Nossa, uau Caralho Já tá da cover no balcão ali já Meu filho E ele dá um balaço a testa Caralho Opa Aqui apareceu o palhaço Apareceu o Vini Achou? Matou ele? Boa, Didi Só na boca Aí, ó Fala aí Quem não dá calcerto Eu falei que tinha um palhaço aqui Não, moleque Mandou bem, cara Dosado na teta agora Obrigado, cara Pelo analgésico Pela bala Eu vi Eu vi a sua Dosado na teta Eu ia pegar aqui de cima Dosado na teta foi como? Delícia, hein? Pô, precisava de uma De uma o quê? Precisa de uma X8 De uma UMP, pô A UMPzinha é da hora Eu falei, moleque Eu falei, ó Eu falei que a UMP é da hora, entendeu? Falou, Rodrigone Boa noite, mano Achei a X8 Muito obrigado, Jô Não, mas a votação era a X4 Engraçado que esses caras Ah, olha só Fui só falar, mano Valeu, Vector Tô tão lixo Fui só falar, mano O cara apareceu Ali atrás de mim, mano O cara tava com arma, Didi? Tava com uma 12, só Obrigado, Diogo Clash Por seguir Seu sobrenome é Clash mesmo, mano? Como é que tá? Tá É porque o meu O sobrenome é Clash, né? Eu mudei do cartório O seu nome é Gélio E o sobrenome é Clash, né, mano? Isso Pô, tu sem mochila Ah, mas eu tô com 9mm pra caramba Bruno é esperto, mano Assim que eu gosto Pessoas espertas Bruno rouba a minha mochila que vai pegar Porque eu tô achando que eu vou lá pra... Não, tu não vai não, cara Se o time não for, você vai ficar aqui Obrigado, Vitinho Oliveira Esse tio aqui é The Sims Que você desfite sua vida sozinho É, mais ou menos esse Pra você é The Sims, né, mano? Porque tu gosta de tocar calça Gosta de tocar de calcinha, né? Viado da porra Que isso, cara? Que preconceito é esse, meu parceiro? Cara, exagera, né, mano? Pô, cara, não pode usar calcinha Qual o problema? Qual o problema é ser viado também? Nada O cara pode usar calcinha sem ser viado, pô Qual que é o preconceito? Qual que é o preconceito? O cara que usa calcinha Você tá preconceituoso, hein, Jéss Não, não falei que eu uso, pô Falei que eu uso? Oxe, estão confundindo as coisas, cara Tô falando que o cara pode usar sem ser, mano Galera tá que tá hoje, hein Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus, hein É só a esfera, meu É só a esfera do dragão Puta que pariu Pedro X-Force Cara Eu dou Vou dar mod X-Force mais, cara Eu vou dar mod Mano, a gente tem que Lutear realmente a cidade inteira, mano Pra você zoar com nós A gente vai ficar safe aqui praticamente o tempo inteiro Não, você não sabe, mano Sabia não, pensei que era 7 conto, mano Ah, tanto faz, já foi Oxe, eu não consegui pegar Achei uma mochilinha, mano Tem mochilinha não? Pode ser livre Mochila 1 Mochila 1 só Nossa, mano, eu achei várias por aí Mentira Dois? Não, dois não Tô com três, mas eu achei só um É, carril ampliado Você achou várias mochilas o quê? Dois? Não, eu tô com três Eu achei tipo várias Mas eu achei só um A mochilinha que tô usando é três Ah, caramba Tá, tem que deixar essa mochilinha pra trás Arma de mão, que bosta Galera, já quer Pô, que tá bem ruim de lute, hein Alguém vem de moto nessa porra? Tem uma moto estacionada na frente de uma casa aqui E tudo aberto Acho que aquela moto tava ali já Não, não tá não, hein Ó, eu tô com 762 aqui Alguém quer 762? Alguém já passou Ah, eu que passei na inglês Quer 762 alguém? Não Ah, eu aceito, mano Pô, eu não tenho nem mochila, cara Eu aceitaria, mas Você não tem nenhuma mochila? Não achei, pô Tô falando que não tinha Maraca, velho Porra, achei várias, mano A única nível 1 que eu achei Aqui tem AK também Alguém vai querer AK, mano? E K2 Eu tô com... Ó, K2 eu quero E aí, Jair, madrugando mais uma vez Vendo sua live Aí sim, meu parceiro Charles Já é madrugada, já? Meia-noite e vinte Já Passou de meia-noite, né? Pô, eu falei que... Falei que ia ser... Ó, o drop Vai cair na nossa cabeça, mano Vai cair em cima da gente, velho Certeza Não, certeza Certeza Achei um dois Achei dois dois Eu Tá meio ruim de... Putz, o drop vai cair na nossa cabeça, mano Vai drop, caralho Ah, calma Cadê? Passou já? Ali Eu achei que ia cair Vai lá, eu acho que ele é galetivo Pô, eu vou pegar uma mochilinha, mano Vem cá rápido, então, mano Vai, 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 Bruno Vai, Bruno Vai, filho, acelera essa porra aí Hum, que pegada, hein, mozão Caralho Olha, nem uma mochila, mano Ó, Didi, na Casa Amarela, lá na festinha Tem muita chance de pegar, velho Porque... Não, não tem ninguém aqui não Relaxa, mano Que é só nós Mas vai cair na água, Bruno Vai cair na água, vai cair na água Tem problema não, velho Procura um... Tem problema não Sabe nadar, né, cara? É? Se foda O cara tem folha infinita, mano Ah, tem sim Tem um bote vinigo dessa casa aí Ó, tem um bote ali, mano Tem um bote ali Sou eu Ah, caiu pertinho Mas tá tirando avulso, sim Não, não, tô atirando na... É... Como é que é o chão, amigo? Ser cerca Dá pra ir nadando, não? Dá Ah, você pode ser Aqui é mochila aqui, Didi Pelo amor de Deus, meu parça Achei uma nível 1 aqui Ah, boa De alguma coisa Esse nego ver vai matar a gente tão fácil, mano Humberto Bessa, 4 da manhã aí Em Portugal É Portugal que existe, meu parça Mas aqui na água é mais de boa Pra gente se esconder, Bruno Ah, moleque bom de piada, né? Nossa, que bicho, mano Ai, cara Quer pegar, hein, Bruno? Eu vou pegar esse trem Eu nunca usei mesmo Tô me engano Ih, cara A gente tá save ainda, moleque Tô me engano é da hora, hein Ela é boa pra destruir carro, Bruno Eu gostei daquela grosa Grosa Nossa, você usou ela quando? É, grosa é boa Marquei no mapa verde aí Marquei no mapa verde aí Ah, só que você é burro demais Não, pra que a gente vai pra lá, caralho? Vamos lutear essas casas aqui na frente Lutear as casas aqui na frente, querida Lutear as casas ali? É Bom Eu vou só levar a moto pra lá Mas se quiser ir lá direto Eu vou de moto, né? Eu não sei porquê Mas eu acho que a gente tá girando em círculo Ganhamos alguma? Não Hoje não Vamos ganhar agora, relaxo Mata uns negos aí Vou matar, meu parceiro É tudo que mais quero na vida Caramba, eu sou o melhor melhor do mundo Em fechar a porta na minha própria cara Aqui pode ter nego, Pini Porque o avião passou ali atrás em Salber Então pode ter caído o nego aqui Não, mas tá tudo fechado, Bruno Tá tudo fechado Ô, Bruno Tu não queria 762, mano? Tô com 3762 aqui E galera, olha ali as balas Olha ali o quê? Caraca, olha na minha live, galera Olha as balas entrando na arma sozinha Caramba, isso é bichão mesmo, hein? Olha isso Que loucura, bicho Eita, caramba Disparou agora, hein? Super Saiyajin Avião de novo, hein, Bruno Já vou ficar aqui fora Ô, louco, bicho Que loucura Ó, mesmo trajeto perto da gente aqui Deixa eu ver Humberto Bessa tem 10 anos, mano Que tá acordado nessa hora, meu parceiro Vai cair ali pra cima da montanha, mano Vou derrubar o avião, hein Um tiro, hein Pum Imagina, cara Ali cá Dá um mochilinha, dois aí Mochila dois Essa aí não deu sorte, não, Bruno Caraca, que... Meu irmão, que... Que revólver é esse, cara Ih, ele soltou ali perto mesmo, velho Vai arriscar de ir pra lá agora Nossa Cara, eu tô sem mira até agora Pô, vocês tão com mira aí, cara? Pô, eu tô... Eu tô sem veículo Eu tenho laser Ah, vou roubar aquele veículo ali, mano É, também tô laser Vou roubar aquele veículo ali O de laser também, mano É, um grande abraço pra galera de Portugal Que tá assistindo aí Qual time eu torço? Eu não torço pra time nenhum, não, mano Ô, Bruno, tem uma AK aqui, mano Tu quer? Não, eu tô com uma arma bem equipada Que já é o M16 Aí sim, o pai tá assistindo a live Aí sim, cara Léo Gamer também tem 10 anos Opa Aí sim, criançada O Geli fala tipo como se ele fosse Ô, mais velho, né, mano? A Xuxa, né, mano? É, eu tenho um corte, né, mano? Eu tenho duas idades dele Então sim, eu sou mais velho pra ele Ô, velhão, meu Deus Caralho Ah, cara, desculpa aí se você tem dois anos a mais E acho que eu encontrei Eu não tô falando que eu sou velho, filho Relaxa Meu filho, mas o cara tem 10 anos, meu filho Eu tenho 20 Olha a moto Eu fui levantar a moto e a moto me deu dano Queimou a perna, mano Queimou a perna Não, cara, eu já lutei já, mano Caralho, Bruno, no chão dessa porra Não tem nada Ah, eu equipei minha arma, mano Minha arma tá full Tá full até de silenciador? Não, menos silenciador Nice, 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 nice Supressor só que tem É, supressor, tem que ser compensador Vem cá, Bruno, que eu vou precisar pegar mais bala lá de 762, mano Pô, tô com muita 762, meu Deus do céu Muita 762, meu Deus do céu Ah, então beleza Vem pra cá então, mano Vamo ficar nessas casas aqui mesmo Poxa Tá meio cagado aqui de mochila, hein Vamo ver pra onde vai fechar Tá meio... Obrigado aí, Guiz Tá cagado mesmo, mano Porque eu tô... Tô de mochilão até agora Ô, Hagrid Vem cá, caralho Tá meio, mano Deixa aí, Bruno Aqui, mano Vamo voltar pra Severnir, voltar pra Severnir, mano Nós vamos ficar muito safe ali daqui a pouco É, mano Vamo voltar pra lá, que bagulho Vai ser doido lá Ah, eu tenho uma BSS aqui, mano É, eu dropei essa desgraça Vocês pegaram vida? Não, eu tô muito, muito de mira, velho Vai ser foda essa mira laser, velho Eu tô com 3 vida, mano Que? Eu dropo uma C Vai ser foda Vai ser foda todo mundo de mira laser Não, eu tô com um X8 e X2 Eu posso dar uma X2 pra alguém aí Calma, meu cara Quietinho ali na X2 Pra mim, serve Não, cara Pega essa gemenda aqui Nossa, mas vai rápido Putz, zona vermelha Calma, mano Senão a gente vai capotar com essa porra Eu tô com essa moto lixo aqui Moto Harry Potter Meu Deus do céu Zona vermelha, bicho Posso dropar aqui, isso aqui Corre Corre, Berk Eu acho que era a bala nessa casa aqui, mano Deixa eu ver Posso ficar dando bobeira aqui não Que aqui é... Ô, Vini Vem aqui, mano Dropar essas balas aqui É, mano Tem uma mochila a dois, mano Nunca vi isso nesse jogo 60? Tô com 60, mano Só de pistola Só daquela... Do revólver, mano Peraí que eu vou entrar aqui Que eu não quero morrer ainda, não Impressor de flash Mirinha laser Tchau, balas Pô, que isso é por causa de morrer, Eduardo? Na hora, hein Aí, Vini Chega aí, mano É, Gelli Ô, Gelli Você pegou aqui a moto, mano? Não Peguei, sim Cadê, Gelli? Tem um carro aí Tem um carro aí dentro, meu filho Cadê, Gelli? Vem cá Mas tu... Mano, ô, seu merda Por acaso tu veio de moto pra cá? Pô Que cara Que raiva Cara folgado, mano Oxi É só uma moto Não dá teu nome, não, ô, seu Pô, mas fala você que pegou Ô, seu merda Ô, galera Vamos ficar Ô, ô, ô Vamos ajeitar uma casa aí E ficar todo mundo na casa Vamos ficar na casa lá no fundo Pera, vim de carro e pega a moto Pega o carro, caceta Ah, sei lá Qual caso Cara, cracudo Bom, eu vou me ajeitar lá nas casas do final lá, mano Ó, tem um carro chegando aí, galera Ó, tem mesmo, tem mesmo Aonde? É Da esquerda tá indo lá no final Ele já parou Parou lá no final Ó Final onde, mano? Que final? Não sei, eu escutei ele parando Eu não vi aonde Mas que final? Final da onde? Final da rua aqui, mano Qual? Final? Final da rua, filho da puta Meu filho, fala Meu Deus, maior burro do caralho Cara, parece que tem problema, mano Caralho, eu tô... Só fala a localização, meu lindo Caralho, fiquei intocado aqui Olha Que doideira Sai daqui Aqui é, meu Sai, sai fora, gente Sai daqui Cadê os caras, mano? Mas cadê os caras, Vini? Eles tão aqui na frente ou ali? Por aí, mano Eu não sei, velho Deve tá aí no final da rua Ah, por aí, da hora Deve tá sentindo o N, velho Sentindo o N, velho Acho que, bem Foi tão difícil Eu ouvi um carro mesmo, mano Ah, eu escutei Eu ouvi um carro Mas não foi eu chegando não, né? Mas eu escutei Eu escutei o bug, velho Era eu chegando, cara Tem certeza? Não, mas Esse pai era... Eu cheguei de bug aqui agora, cara Loucão, cracudo, maluco Eu acho que... É Ah, não, tem cara ali Tem cara ali, ó Aonde? Tem cara ali, ó Em 330, 345 Tá na casa... Com o telhado verde Não sei, mano Tá no final da rua Tá no final da rua Ah, com o final da rua É, mas agora você sabe Qual é o final da rua Telhado verde, Gelli? Telhado verde? É, mas ele não entrou Dentro da casa, não Ele tá por trás das casas Ele tá por trás Mas ele vai entrar agora, provavelmente Eu também acho Sim, agora vai Porque eu dei um tiro nele Quer dizer É só ficar marcando, cara É só ficar marcando, velho Vamos ver esses candangos, hein? Ô, louco, bicho Que nervoso Ô, louco, bicho Agora é riscado, hein, mano Agora é riscado, hein Vamos ver pra onde vai fechar Pô, tem 26 nego E, mano, a gente tá de costas Tem uma galera, hein, galera A gente tá de costas Agora vai fechar fora, mano Olha lá, fechou fora Putz, que bosta, mano O bom é que ninguém mais vai vir pra cá, mano É É, mas a gente tem que ficar ligado Pô, a gente tá de costas aqui pros negros, né, mano É, tem muita gente, mano O problema é que tem que ver esses caras aí, mano Pra mim, tem dois caras dali, velho Que eu escutei e é o bugizinho Ô, cara Ó, tiro É, mas esse tiro não foi desse sentido, não Eu sei Foi de S Ah, cadê os malditos Boa, Biel Isso aí, cara Caralho, mas eu fico puto quando tem nego nessas porras aqui, mano Que é ruim pra caralho pra achar esses arrombados Sim O negócio é seus arrombados, tá ligado? É, exatamente O negócio é seus arrombados, né Uhum É, gosta muito, né Tá certo, então Mas essa casa tá com os dois lados fechados, tá tudo aberto O foda é que ou os caras tão zoados ou eles tão preparando uma emboscada Porque os caras não revidaram o tiro do gel Não, mas eles nem viram o gel, mano Eles nem viram o gel Ó Ó, vindo de carro Moto, moto, moto Não Moto, peraí Moto à esquerda Ali, ó Passou Passou Pra onde? Pra onde? Passou pra NE Pra N, sentido N Ó Se pá é os caras, mano Se pá é os caras Correu, correu Mostra Não era pra... Se pá é os caras, mano Ou não Ó, 30 segundos, galera Bora, bora já meter o pezinho aí Tem um carro aqui, pô Não, que carro? Tá maluco? O problema é que se os caras... Se os caras adiantaram, eles vão marcar a gente, mano Ah, se adiantaram, eles foram lá pra frente? É, eles foram lá pra frente, lógico Não, então Eles se adiantaram pra marcar a gente agora Mas será que esses dois eram os que estavam indo? Isso aí, mano Certeza, certeza Certeza Ah, se a gente pegar a CIF aqui, mano E tentar Tentar não morrer, né Opa, tem um carro lá em cima, lá Olha, aqui a gente tá muito sem mira, velho Cara, eu não dei uma 2X pra você? Não Ah, mano Ué? Boa, gente Nem encontrei com você Pois é, cara Vem aqui Putz Caralho, tem mais um drop lá no... Eu falei que tinha 2X Ô, Vino A gente tem que juntar com os caras ali, velho É, vamos lá, vamos lá É, junta comigo aqui que eu vou te dar 2X Ô, Bruno Tem mais um drop lá perto daquele que a gente foi buscar, velho Cê acredita? Sério? Naquela água lá? Aham Eu vi a fumacinha saindo daquela porra Tá safe não Nossa, gente, a gente tá no campo muito ruim Estamos num campo muito ruim Ó, o negro vai vir da cidade agora Ó, que eu tô safe aqui, mano Eu tô aqui pra safe, cara É, tô pegando safe Peguei safe Peguei safe Tô safe também Eu acho que ninguém da cidade vai vir não Ah, tem um carro ali no topo, né Opa Tiro lá do topo, hein Rogério, dá o trem aí Toma Galera, tamo safe, hein Tamo safe já, hein Tamo safe, hein É agora, hein, galera É agora, hein É agora, é hora da verdade Sem arregar no final, hein, caralho Bruno, você tá sem vida, né Tiro vindo de E, hein Mais ou menos, hein Tenho só ligadura não Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Eu tenho um kit só também Opa Valeu Tô ouvindo tiro de S ali Esse 165 Agora é hora da vitória, hein, galera Vamos Trabalhar em conjunto nessa porra Eu tô safe aqui no Atrás do Morrino Eu tô com medo dos caras da moto, velho Eu procurei eles ali na Na gasolina que tem aqui perto No posto de gasolina ali Eu não vi a moto dos caras, não, mano Eu também não vi ninguém aqui, não, mano A gente tá bem, cara A gente tá muito bem Tem um carro lá em esse, lá em cima Então tem medozinho lá É, os caras trocando lá, mano Não, mas aquele carro lá Ele tá lá há mó tempão já Mano, eu estive já marcando Ele ali e não achei ninguém É Mas é o cara da... É, ai Mas os caras estão atrás Eu acho que os caras estão atrás Daquele carro, você ligou? Não atrás, literalmente Mas tipo, atrás da montanha do carro Ah, sim, sim, também acho Valeu, hacker do Mingau Valeu, cara Obrigado aí Pô ele na esquerda ali Pegar safe aqui Que susto, velho Olha lá o carro lá à esquerda Os caras estão voltando Calma, calma Não atira, não atira Calma Espera Aí, parou Agora atira Atira aonde? Não sei aonde é Onde é, mano? Nem vi também Onde, galera? Fala, localização Tá no NE, pô, NE Ah, o carro parou ali, galera Não tá ouvindo o carro andar não, mano? Ah, ali Eu derrubei um, hein Explodiu Alguém me revive aqui Alguém me revive aqui, por favor Matei dois Matei os dois Tá Pô, já foi Só tinha dois lá Ele matei os dois Só, só, só tinha dois Beleza Vamos ver, hein, Denilson Aí, ó 3x0 a mano, Palmeiras Aí, quem anima, vai lá, mano Vai lá lute Não, não vou lutear, não Não vou lutear, não, velho Nessas alturas do campeonato Vou voltar, vou voltar Eu tô de boas de lute, velho Valeu, Brunão É nóis, querido O cara hoje tava de capa 3, mano Puta que pariu Eu tô de colete 1, velho Puta que pariu Agora eu entendi Capa 3 do cara Você deve ter arrancado no balaço Agora eu entendi Por que o cara me derrubou tão rápido, mano Só pôr esse colete lixo aqui Algo de papel, mano Ó, o pau comendo lá em SE Tá, mano Cadê os negros, mano? Tô vendo ninguém nesse cara aí O bom é que a gente já tá seis, mano Eles estão lá atrás do morro e no SE Eles estão lá atrás do morro e no SE É, eles estão lá no morro e no SE Agora nós vamos ter que dar o rolê também, né? Sim, agora Tem que se adiantar, mano Putz, vamos lá, vamos Ô, se pára Agora eu vou lá lutear os caras, mano Ah, tô indo lá também, mano Agora que a gente vai correr mesmo que se for Pede aqui, eu nem preciso, mano Vamos ver se a gente pega a vida Vê se pega a vida, vê se pega a vida É, vida, 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 vida Eu tô com muita munição e 4x, então E AK, não preciso nem mais do que isso Vai seguindo a live aí, galera Quem tá assistindo ainda não seguindo Não, Jélio, essa é hora de divulgar a live, caralho Tem só nós, 4 mais 6, viu? Não tem vida não, mano Cadê o outro? Ah, o outro tá atrás do carro, né? Tô marcando uma árvore aqui Não, mano, só tinha a mira Supressor aqui E um coletivo 2 que eu peguei Nada de vida, mano Só ligadura Tem uma casa ali na esquerda Putz, isso que é o problema, mano Que bosta A gente vai ter que correr pro meio do nada, bicho Vai ser a parada Ó, galera Essa pedra aqui tá quase safe Não é safe ainda Mas tá quase Ó, ali parece que tem um negativo ali, mano Ali, ó Pro 60 ali Tem que tomar cuidado ali É, eu tô aqui nesse negativo aqui na frente Ali, ó Ah, isso aí mesmo, Vini Boa, boa, boa Eu tô avançando aqui Se tiver alguém, se eu morrer, você já sabe Ô, Jélio, não fica Ah, é o Bruno, Bruno Beleza Beleza, galera Aqui Tá limpo, hein Vem pra ali Putz, isso aqui Tem que tomar cuidado aqui Tá tenso isso aqui, hein, mano Aquela casa não tá safe não, né, Vini? Não Parece que não, mano Eu vou correr pro safe agora, galera Porque eu tô fora Também tô Tô correndo o campão aberto aqui, mano O foda é que tá muito aberto isso aqui, velho Caralho, mano Vai todo mundo pra aquela árvore ali? É sério? Nossa, tá igual um monte de gambá, olha, correndo Pelo de gambá, correndo no meio do mato Meu Deus, é agora? Tira na direita, tira na direita Direita, direita Nossa, escura Aqui, achei na direita Achei na direita correndo lá Correndo na direita Tá sentindo 165 Tá tudo naquele lado ali, ó 165, mano Certeza, certeza Sim, sim Galera, vou me adiantar aqui, ó 165, hein, galera 165, hein Tem que ouvir pra todo mundo, não Ó, a gente tá safe, mano É só tomar cuidado Beleza, calma Cadê os negros? 165, calma Eles tão lá no negativo lá do outro lado Deixa, deixa Calma, calma Tem dois Tem dois, tem dois Calma É dois, galera Putz que merda, a gente Comprou dois Você tá safe, Bruno Tá safe, né Tô Então pronto, só marcar Calma, calma, calma Não atira Não atira Putz que pariu Toma Toma, trouxa É nóis Eu matei, é minha Nem vem roubar não Que é minha Tem problema não Ah, vamos rushar esse maluco Não, calma aí Não, não, não Calma aí Essa aqui é nóis, hein, galera Essa aqui é nóis Não tem jeito não Achei ele Aí, sai da hora Cadê? Não, não, não Eu não tô nem vendo, mano Não, não, ele não Ó, eu vou correr pra direita ali na pedra Ele vai atirar em mim Vocês matam ele, beleza? Não, não, não Acho que ele tá bem agachado ali, ó Com certeza ele tá bem agachado Cara, eu dei muito tiro Se for aquele cara agachado Putz que pariu Matei Era aquele cara Era aquele cara É sério, mano Mano, eu dei muito tiro naquele maluco, velho Olhos de galinha, hein Vitória top, hein, galera Parabéns Didi Era um cara que tava deitado um pouco mais à frente, mano A partida inteira Tava, ele tava deitado mais pra frente Didi Eu dei três tiros Didi Eu dei três tiros de car nele, velho Três Vitória, mano Três tiros Aquele cara que eu tava tirando Por isso que eu falei Não pode ser, mano Isso já aconteceu comigo uma vez, mano Eu dei três tiros num cara de car e não matar Eu fiquei bolado, mano Papá